Em sessão remota desta quarta-feira, 24 de fevereiro, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 42 processos da pauta 12-21. A sessão foi comandada pelo conselheiro Valsenor Brás e teve a participação dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e do procurador Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores de cidades como Água Fria de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso, Cidade Ocidental, Cristalina, entre outras. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM e o Tribunal a serviço da sociedade. TCM Notícias na TV Assembleia